Fãs, em uma palavra, qual seria? Tudo Arrasou Pra nós que é cantador, nós precisa, né? Precisa, combustível Eu agradeço, graças a Deus E assim, hoje eu tenho uma felicidade muito grande Porque quando eu tive a minha parada na depressão Naquele momento, na época da dupla e tal A gente tinha um sucesso muito de mídia, vamos dizer Então, tipo assim, muita gente nem conhecia nada da minha história Porra nenhuma, não sabia o que era a minha discografia, nem nada Mas ia no show porque tava aparecendo na TV Porque tava tocando na rádio E esse meu período de recolhimento, como diz o outro Acabou peneirando esse tipo de gente que curte realmente o meu trabalho Que admira a minha história, que admira a minha cantoria Que admira a minha viola Então, todo lugar que eu vou, eu vou de braços abertos Porque eu sei que a pessoa que tá ali é porque gosta de mim realmente Muito bem O povo é sertanejo, bruto Eu vou perguntar pro original Aquela perguntinha que todo mundo fala Os brutos também amam? Amam, sofre, padece Vira o Zetelo Não tem quem não passa por isso, né? Tá vendo como é que os brutos é? Pode até não falar Esconde o desgraçado Mas que sofre, sofre Isso pra nós é bom, hein, menina? Não é coração de pedra, não É, né? A gente tem um lance que a gente faz sempre com os artistas que aqui vêm De cantar a primeira música que cantou na vida Você lembra da primeira canção que você cantou? Vixe Dá um... Dá um misão pra mim aí, mano Que tinha um carreiro e parguinho Perguntei ao preto velho Por que choras, meu herói? Preto velho respondeu É meu coração que dói Eu já fui bom candeeiro Fui carreiro e fui vião Já derrubei muito mato E já lavei muito chão Com carinho carreguei Os filhos do meu patrão Em troca do que eu fiz Só recebi gratidão Tem gente que não sabe brincar, né? Já começou já humilhando os coleguinhas